Cuidar de vidas Cuidar das pessoas É isso que a gente sabe fazer de melhor aqui no HMC A gente está sempre pronto para acolher os pacientes E agora a gente está ainda mais forte A Fundação São Francisco Xavier e a Uzi Minas Inauguram mais um importante capítulo em sua história de compromisso com a comunidade Ao abrir as portas das novas áreas do Hospital Márcio Cunha Com investimentos da ordem de 25 milhões de reais Provenientes da própria Fundação Do Ministério da Saúde Governo Estadual E também de empresas parceiras como a Uzi Minas O Hospital Márcio Cunha aprimora o que sabe fazer de melhor Cuidar de pessoas nas mais diversas fases da vida Com o máximo de qualidade e satisfação dos clientes Para isso, traz para a Ipatinga novos serviços Antes, exclusivos apenas nas grandes capitais do país O Hospital Márcio Cunha Concluiu as obras de ampliação e modernização da sua unidade de Oncologia Referência para pacientes adultos de 35 cidades Com 95% dos atendimentos realizados por meio do SUS A unidade ganhou novos espaços Como recepção, farmácia e consultórios A sala para quimioterapias ganhou 43 novas poltronas Aumentando sua capacidade de atendimento em 40% Além disso, a unidade de Oncologia do HMC Incorporou dois novos aceleradores lineares Equipamento com tecnologia avançada Que possibilita a realização de modernas técnicas de radioterapia Eliminando as filas de espera para esse procedimento A atualização do Parque Tecnológico da Oncologia Permitiu ainda o acesso às novas modalidades de tratamento Como a radioscirurgia e a braquiterapia A luta contra o câncer no Vale do Aço Conquistou ainda outro reforço de peso A Oncologia Pediátrica do Hospital Márcio Cunha É a primeira unidade para o tratamento de crianças e adolescentes Com câncer no leste de Minas Em um espaço exclusivo e ainda mais aconchegante Aqui no Submarino Mágico São 10 leitos de internação Além de sala de infusão com poltronas para quimioterapia Brinquedoteca e todo o suporte profissional A humanização faz a diferença Tornando o ambiente hospitalar mais próximo daquilo Que as crianças têm em sua vida no dia a dia Outro setor do Hospital Márcio Cunha Que passou por grande expansão É o Centro de Terapia Renal Substitutiva Com melhorias no espaço e nos atendimentos Pacientes que realizam tratamento de hemodiálise Ganharam mais conforto e comodidade 31 novas máquinas de hemodiálise foram disponibilizadas Passando a operar com 74 equipamentos Isso permitiu a inclusão de 120 pacientes a mais em tratamento Um aumento de 40% da capacidade de atendimento do setor O Centro de Terapia Renal Substitutiva Credencia o Hospital Márcio Cunha Como o único centro transplantador da região Atendendo a pacientes de Teófilotone Itaubim, Governador Valadares Caratinga, Manhoaçu e todo o Vale do Aço O novo centro de reabilitação do Hospital Márcio Cunha É mais um importante avanço na assistência para a comunidade Um serviço ambulatorial realizado por uma equipe interdisciplinar em um só lugar Aqui são atendidos pacientes do SUS com problemas neurológicos e ortopédicos Avaliando suas perdas funcionais e estimulando seu desenvolvimento e recuperação O Centro de Reabilitação proporciona continuidade da assistência após a alta hospitalar Sempre que for necessário dar sequência aos tratamentos iniciados no período da internação Para isso, os critérios são avaliados por toda a equipe Que define um plano de cuidados individualizado para cada paciente Um ambiente pensado cuidadosamente para o acolhimento de gestantes prestes a darem à luz E para as mães cujos filhos recém-nascidos estão internados na UTI neonatal Assim é a Casa das Mães O local recém-criado garante abrigo tanto às pessoas que moram em cidades distantes Quanto às mulheres que passam por uma gestação de alto risco, por exemplo A Casa das Mães Reserva sala de estar, quartos com 10 acomodações, copa, banheiros e todo o serviço de alimentação e hotelaria É mais carinho e atenção ofertados a essas mulheres Ajudando-as a superar desafios e a viver em um momento especial com a chegada de um filho Cuidar das pessoas Cuidar ainda mais e melhor É assim que o Hospital Márcio Cunha avança cada dia mais É assim que a Fundação São Francisco Xavier e a Uzi Minas Proporcionam benefícios a toda a sociedade De forma eficiente, parceira e sustentável Construindo hoje os novos capítulos dessa grande história Música 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 Música